Amor Quero sentir se tem ciúme, amor, quero viver na amizade A vida é festa, é alegria, deixa a tristeza de lado e vem me abraçar O que nos resta é fantasia, temos sossego, chamego, delícia e luar Quequeque, estrela do amor, vem iluminar A felicidade da gente é uma semente plantada no olhar Quequeque, estrela do amor, é sol de verão É o som de mil tambores batendo gostoso no seu coração Amor, quero sentir o teu pertinho, amor, quero curtir felicidade Amor, quero sentir se tem ciúme, amor, quero viver na amizade A vida é festa, é alegria, deixa a tristeza de lado e vem me abraçar O que nos resta é fantasia, temos sossego, chamego, delícia e luar Quequeque, estrela do amor, vem iluminar A felicidade da gente é uma semente plantada no olhar Quequeque, estrela do amor, é sol de verão É o som de mil tambores batendo gostoso no seu coração Amor, quero sentir o teu pertinho, amor, quero curtir felicidade Amor, quero sentir-se bem sim Amor, quero viver na amizade A vida é festa, é alegria Deixa a tristeza de lado e vem me abraçar O que nos resta é fantasia Deu o sossego, chamego, delícia e luar Que 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 eu estou? Estrela do amor Vem me iluminar A felicidade da gente é uma semente plantada no olhar Que 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 eu estou? Estrela do amor É sol de verão É o som de mil tambores batendo gostoso no seu coração Que que eu estou? Estrela do amor Vem me iluminar A felicidade da gente é uma semente plantada no olhar Que que eu estou? Estrela do amor É sol de verão 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 É sol de verão